Nesta segunda série, na Rádio 01, Bruna Carolina e o Deus Força, do Brasil da Lua de São Paulo. Na Rádio 02, a festa de abril ao vivo, o parque de 25 mil reais, da festa de abril, da festa de abril. Na Rádio 03, a festa de abril, da 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 festa de abril. Na Rádio 04, a festa de abril, da 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos, Gabi, vai, 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 vai Vamos, Gabi